Olá caros colegas, sejam bem-vindos. Vamos a mais um estudo de fórmulas na medicina tradicional chinesa. Hoje nós vamos falar da fórmula Pazentan, uma fórmula também importante da medicina chinesa. Pá quer dizer oito, zan precioso, tan quer dizer chá. Como eu expliquei, essa terminologia final hoje não se leva tanto em conta. O importante é justamente a discriminação do tipo de apresentação farmacêutica. Logicamente, se você colocar na prescrição Pazentan e prescrever duas cápsulas três vezes ao dia, o profissional que está, ou a farmácia que está fornecendo essa fórmula, vai saber que se trata de cápsula e não de chá. Tan, na verdade, quer dizer sopa, sopa medicinal. Era assim que antigamente as fórmulas eram usadas, no formato de sopa medicinal. Até que com o passar do tempo começaram a desenvolver os comprimidos e outros tipos de apresentação farmacêutica. Então, a decocção dos oito ingredientes preciosos, também chamado de Human Precious Peels, ou Eight Teaser Peels, ou também Fu Ke Pazen Wan. Ela é uma combinação de duas fórmulas também conhecidas da medicina chinesa. combinação das fórmulas Si Junzi e Si U Tan. Combinando essas duas fórmulas gerou-se, então, o Pazentan. Esta fórmula é classificada como fórmulas tonificantes do sangue e do Ti. Então, para aqueles pacientes que apresentam uma deficiência de sangue, uma deficiência de Ti. É uma fórmula de característica muito feminina. Não que o homem não possa usar, mas normalmente o percentual maior de pessoas que utilizam são do sexo feminino, porque ela tonifica o sangue. E a mulher sempre tem patologias muito mais ligadas à deficiência do sangue e o homem à deficiência do Ti, da energia. Esta fórmula se apresenta em extrato, né? Concentrado 10 por 1. A origem dessa fórmula é do ano de 1529, tá? Então, é uma fórmula também muito antiga. A ação energética dela, ela é uma fórmula que nutre o sangue e estimula o organismo a produzir células sanguíneas, né? Tonifica o Ti, a energia, né? A tonificação da energia e obdeção da energia, ela é dada através da estimulação do baço e do pulmão. Esses dois órgãos são responsáveis pela captação da essência do alimento, tá? E da essência do Ti respirado, né? Do Ti respiratório, tá? É daí que surge, então, o Ti. Ela regula também a energia vital, né? As indicações. É um excelente regulador menstrual, né? E, além disso, ele vai atuar nas fraquezas, debilidade, palidez, né? A análise da fisionomia do paciente é muito importante. O chinês sempre observa se esse paciente tá com os lábios pálidos, né? Ou então com a expressão baça, né? Pálida, né? Isso é importante pra determinar se esse paciente tem ou não uma deficiência de Ti e de sangue, né? Pode surgir também palpitação com ansiedade, redução do apetite, discurso lacônico, falta de força nas extremidades. A pessoa sente-se debilitada, fraca, sem ânimo, né? Sem disposição. A respiração, ela é curta. Pode ver uma fadiga geral, né? A pessoa sente vertigem, fraqueza, né? Promove também a regeneração dos eritrócitos, tá? Então, daí a importância nos casos de deficiência de sangue. E usado também para doenças crônicas de todos os tipos. A apresentação da língua pode ser uma língua clara, né? Com leve camada branca, com leve revestimento branco, né? O pulso, ele é frágil, um pulso deficiente, né? Ou então um pulso também cheio, gigante, que a gente chama, mas fraco. Ao você pressionar para sentir o pulso, ele desaparece, né? Então, essas são algumas das características principais para o uso do baseio. E muitos podem me perguntar, mas ele poderia ser usado para anemia? Sim. Aqui não fala, não tem indicação para anemia, né? Mas anemia seria um dos casos em que existe uma deficiência de sangue, né? Então, ele pode ajudar o organismo a criar condições para produzir novas células sanguíneas. Vamos ver, então, algum desses sintomas e a explicação da síndrome chinesa, né? Eu posso ter, por exemplo, esse paciente tem até, como eu falei, pálida, baça, que sente tortura, vertigem, sente também a visão embaçada, né? E tem uma palpitação com ansiedade, se sente ansioso e com palpitação. Isso tudo pode ser por uma deficiência de chue, de sangue, que falha em nutrir a parte superior da cabeça, os olhos, o rosto, bem como o coração, né? A respiração curta, pouco apetite, né? Lacitude, fraqueza, fatiga, são sinais também da deficiência de ti gerado pelo pulmão e pelo baço. Esses dois órgãos, como eu já falei, são fundamentais para criar uma condição de melhora do sangue e da energia. Então, muitas dessas ervas vão atuar a nível do sistema digestório, né? No estômago e no baço. O discurso lacônico também é sinal de deficiência de ti do pulmão e do baço. A língua pálida com relevestimento branco e o pulso deficiente e fraco também são sinais da deficiência de ti e deficiência de sangue. Pois bem, vamos agora ver então como essa forma se apresenta. Esta fórmula, ela é composta, como eu já falei, de oito ingredientes, né? Basa em oito preciosos, tá? Então, ela tem a remânia, que vocês já conhecem, né? É uma planta que se encontra em grande parte das fórmulas chinesas, só que ela aqui se apresenta na forma processada, né? Chu-chi-huang. Chu-chi-huang é a forma da remânia, ela é processada no vinho para aumentar a capacidade dela de nutrir o sangue, de nutrir o baço e o estômago, né? Então, ela é fundamental para ajudar a promover a produção de ti e de sangue. A característica dela é fria e age no coração, no fígado e no rim. Nós vamos ter depois a Angélica sinensis dangui, uma das plantas mais importantes também da medicina chinesa, chamada de erva da mulher, porque ela atua justamente nessa suplementação e no movimento do sangue, né? Além de ajudar a umedecer os intestinos, né? Ela tem uma característica morna, age no coração, figo de baço-pâncreas, né? A Tractiloides macrocefala, o Paizu, né? Também é uma planta que ajuda no baço e ajuda a suplementar a energia do baço. Ajuda também a diminuir a umidade. O excesso de umidade interna no organismo também pode levar a prejudicar o paciente no aspecto energético. A característica dessa planta, ela é morna e age no baço-pâncreas e estômago. Codonopsia pilúsula, danxan, é uma planta com uma características próximas ao ginseng, muito semelhante ao ginseng, né? É um tônico de ti e nutre o baço-pâncreas e aumenta também a geração de fluidos orgânicos, né? A característica dela é morna e age no pulmão e no baço-pâncreas. Mais quatro plantas que fazem parte, né? Dessa composição de oito. A Paionia lactiflora paizal, né? Que nutre o sangue, controla a dor e é usado para os casos de minorragia, né? Ela é fria e age a nível do fígado. Poriacoccus, uma planta que já comentamos, chamada fulim, nutre o baço, seca a umidade e ajuda também quando tiver na fórmula a planta dioscoreia. Ligústico, o alixi, shuanxion, revigora o sangue e promove a circulação do ti. Ajuda, então, que o sangue se movimenta, estimula a circulação sanguínea e promove a circulação do ti. A característica é morna, age no fígado, vesícula biliar e pericárdio. E a última, gliceris uralensis, também uma das plantas muito importantes e mais usadas também da medicina chinesa, chamada gantzao. E ela é usada sempre junto nas fórmulas para ajudar a eliminar o calor, para ajudar a tonificar o ti, remover toxinas e harmonizar ainda o estômago e o baço-pâncreas. Ela é neutra e vai ajudar nos 12 canais de energia. Ela vai ajudar que com essa energia, desta fórmula, possa atuar nos 12 canais energéticos. Então, está aí a apresentação das oito ervas que compõem essa fórmula, tá? E a possologia é cápsula de 400 miligramas, e pode-se usar de uma a duas cápsulas, três vezes ao dia, com água. A duração do quadro, geralmente, também são quadros mais crônicos. Nós temos muitos casos de pacientes que começam a usar o Bazen, depois de um mês, se sentem muito bem e voltam no retorno e comentam, nossa, eu já estou muito bem, estou me sentindo melhor, tal, tudo mais, posso parar de tomar? E aí nós vamos observar o quadro de pulso e o pulso ainda é deficiente. Então, o que acontece? O quadro, a apresentação clínica, acaba melhorando com uma certa rapidez, mas o quadro de fundo, que é a deficiência de pulso, permanece. Então, essa fórmula deve-se usar durante um período maior, tá? Até que realmente todo esse quadro, essa queixa e o pulso, principalmente, esteja mais pleno, mais cheio, né? Mais forte, tá? Pessoas que têm sensibilidade à cápsula, geralmente, ocorre porque ou acabam tomando a cápsula com muito pouca água, tá? Porque a cápsula é hidroscópica, né? E ela absorve umidade e água para poder se expandir, justamente, abrir, né? Então, às vezes, o paciente toma com pouca água e reclama depois que sente um pouco do gosto, da erva na boca ou a cápsula adere ao esôfago e acaba provocando um certo mal-estar, tá? Isso tudo pode ser evitado. Primeiro, se o paciente tomar com mais água, tá? A cápsula, tá? E se mesmo assim ele sentir algum mal-estar, que em torno de mais ou menos 10% das pessoas podem manifestar isso, tá? Ela pode abrir a cápsula e misturar com água, chá ou suco, tá? Ou mesmo com algum tipo de fruta e tomar o conteúdo da cápsula junto, ok? Aqui as bibliografias, tá? E terminamos aqui a explicação da fórmula Pazentano, tá? Muito importante e uma fórmula que é muito usada dentro da medicina chinesa. Até breve!